Música Eu gostaria de falar primeiramente do meu orgulho de ver todos vocês aqui no dia de hoje Vocês me representam, eu que no dia de hoje venho homenageando a minha inscrição Enquanto nós estamos aqui, tem soldados lá, estão trabalhando na VF-116 Trabalhando nas fronteiras da nossa Amazônia Da nossa Amazônia Eu sou filho de sargento, infelizmente meu falecido pai não está aqui Está prestando continência lá em cima, mas eu morei na Amazônia E eu via nos pelotões de fronteira os verdadeiros índios E não índios de olho azul, caçones daquela hipocrisia que a nossa nação não precisa Eu quero falar de coração Vocês são soldados deste novo movimento rumo ao Brasil de verdade Rumo ao Brasil de desenvolvimento E esta lei que passou na madrugada Que acham que foi despercebida, mas não foi A beira-mar Com a alma adorar Até onde se nasce Amor semelho Pelo Brasil O coração Nosso que passa Recordar nação E E E E E Obrigado.